Então, vamos lá. Essas áreas com os textos, elas são a sobra das outras áreas, por isso ele não havia colocado o tamanho ainda. Vamos analisar, então, qual vai ser o tamanho dela. Esta área tem 260 de altura, menos, aqui menos por quê? 45, que é para o título, menos 10, que vai ser essa distância de imagem, menos 10, que é essa outra distância. Se bem que ela, eu já estou ajustando aqui com a margem top ali, mas vou colocá-la aqui só para saber o que sobra, menos, qual foi a altura dessa aqui? 130. Então, só sobrou aqui 65 pixels para a área do texto. Esta div, então, terá justamente 65 na altura. Vou copiar aqui a estilização dela, vou colocar aqui texto. Deixa eu ver se texto colunas eu coloquei, não, coloquei link colunas. Então, essa área vai ser texto colunas inferior. Aqui foi link coluna inferior. Eu acho que eu não estou colocando colunas. É coluna. Então, texto coluna inferior. O background dele, vamos colocar aqui uma cor diferente. A largura é 350, a altura é 65, que foi a sobra. Aqui a margem top também de 10 para dar justamente aquela distância. Vamos criar aqui, Ctrl S para salvar. No código fonte, eu tenho que colocar aqui acima da minha imagem. Então, aqui tem a imagem de pagamento. Então, vai ser acima dela a minha div. Questão de posição ali. Então, texto coluna inferior. Posso clicar nela já ali. Colocar texto. Ok. Vai ter só aqui? Não, vai ter na outra também. Vamos testar aqui primeiro. Ctrl S. Recarrego. Ok. Perfeito. 10 pixels de sobra. 10 pixels de sobra. Se ficar pequeno, tem isso. Depois, se ficar muito pequeno o conteúdo do texto, eu posso ocupar um pouco mais com a imagem. Ou posso diminuir também um pouco esse afastamento que nós temos aqui. Mas eu creio que seja ideal. Aqui não vai ter muita informação, não. Aqui no título 3, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui eu olho no meu template completo e eu sei. Vai ser uma imagem, mesmo tamanho dessa. Ou seja, uma área, na verdade, para várias imagens. Não uma imagem só. Vai ser uma área para várias. Mas eu não preciso aqui criar as divs pequenininhas. Quando eu colocar uma ao lado da outra, ela vai se ajustar certinho. Então, eu crio somente uma div para manter todas elas organizadas. E aqui, a área do texto. Ok. Perfeito. A área aqui do texto, então, é a mesma área. A área da imagem também é a mesma. Vamos copiar isso, então. Seleciono aqui o div texto colunas e a div imagem. As duas. Ctrl-C. Colo abaixo aqui da minha div do título 3. Ctrl-V. Ctrl-S. Como já está tudo configurado, lá ele vem certinho e se encaixa aqui. Perfeito. Abaixo de tudo, nós temos, então, o nosso rodapé. O rodapé não tem áreas de divisão. Então, ele está pronto. Ele já está ali formatado. Ok. Criamos todas, todas as áreas. Temos tudo dividido aqui dentro do nosso projeto. O próximo passo agora é começar a estilização do conteúdo. Substituindo essas cores por textos, imagens, os campos aqui acima. Então, agora eu saio desse layout. Não preciso mais dele. Já peguei todas as informações de tamanho. E aí sim, eu vou pegar, por exemplo, a logomarca que nós fizemos. Vou colocar ela no site. Vou pegar, criar com os campos de formulários que eu já mostrei para vocês ali como inserir. Vou criar a área aqui de usuário e a área de senha. Assim como eu tenho, opa, deixa eu cancelar aqui. Assim como eu tenho aqui dentro do meu layout. Colocando os campos, organizando direitinho onde tem texto. Agora nós vamos começar a trabalhar as fontes aí corretas, as cores, tudo, tudo, tudo. E estilizando aí da melhor forma possível o nosso site. Para depois que tiver tudo pronto, o menu, nós começaremos a programar os recursos. Por exemplo, os links. Começaremos aqui a programar o sistema de cadastro. Então, eu vou dividir o curso em três áreas, que é o básico. Essa parte que terminou agora foi a parte básica. Onde nós aprendemos a introdução sobre o Dreamweaver no SCC. E aprendemos aqui a estilizar, ou seja, separar, dividir um layout. Para depois começar a colocar o conteúdo nele. Que foi essa primeira área. Na segunda parte, nós montaremos todo o conteúdo interno. Não só dessa primeira página. Inclusive está faltando aqui, agora eu lembrei. A estilização das páginas internas também. Nós vamos utilizar algumas propriedades dessa página aqui. Mas elas eu só posso fazer quando eu tiver já o topo inserido. Porque o topo vai ser igual, o menu vai ser igual. A parte do rodapé vai ser igual. Então, não tem necessidade de eu criar ainda. O que vai mudar vai ser esse conteúdo aqui do meio. E o slide aqui que vai virar um banner rotativo. Então, o que eu tenho em mente é isso aí. Essa foi a parte básica. Na parte intermediária, nós vamos então colocar todo esse conteúdo. E montar as outras páginas, como eu falei. E a parte avançada, nós vamos programar banco de dados. Programar a parte do PHP. Página de contatos. Tudo, tudo, tudo aí. Vamos fazer também a hospedagem. Essa parte básica, eu vou liberar em aulas gratuitas aí no meu canal. Para os alunos poderem acompanhar. E quem interessar no restante aí do curso, pode adquirir o curso completo do nosso site. A partir da próxima aula, começaremos a parte intermediária e montando aqui a área e a estrutura do topo.